Pessoal, uma dúvida bastante recorrente aqui no iPhone, que eu ando recebendo bastante perguntas e comentários nos vídeos. Quer saber como é que grava, como é que faz gravações de vídeos, de vídeos de ligações pelo iPhone. Como é que eu gravo ligações, tanto em áudio quanto em vídeo no iPhone? Sem instalar aplicativo, o iPhone não faz isso. O iPhone não deixa você gravar nenhum tipo de ligação, tanto de áudio quanto de vídeo. Você tem aqui os programas nativos de gravação, que é esse aqui que eu estou usando para gravar a tela agora, que está piscando vermelho. Mas ele não grava ligação, nem de vídeo e nem de áudio. Você pode fazer o teste. Se a gente fizer uma ligação, acione ali o gravador, ele não vai gravar. Então, no iPhone não tem programa nativo para isso. Nenhum deles faz. Aí você teria que instalar outros aplicativos. Eu não recomendo nenhum, porque eu não testei. Vou testar ainda, ver se tem algum seguro. Mas, a princípio, eu não conheço nenhum, pessoal. Então, você não adianta mexer aí no seu iPhone e tentar procurar por isso, por aplicativos nativos, que não vai ter. Qualquer dúvida, deixe aí nos comentários. Até mais.